Música Meados de 2010 a gente iniciou o trabalho com a organização de comunidades quilombolas aqui em Floresta. Havia uma comunidade quilombola que reunia um grupo de três famílias, que desde 2007 buscavam reconhecimento como comunidade quilombola, mas não tinham muito a noção de organização, não sabiam muitos passos de ter uma unidade, e a gente entra num processo já de atuação de constituição de um documentário, escrevemos um livro, publicamos o livro do Instituto Cultural Raíssimo, documentário, o livro, e acompanhamos eles, assessoramos eles, e elas dão um reconhecimento pela Fundação Cultural Palmares, como evanescentes quilombolas. Depois, essas três famílias se dividiram um pouco, resultaram na formação de duas associações inicialmente, aí nós nos afastamos um pouco, o quanto exatamente dessa clínica familiar que foi sendo produzida, a gente resolveu não estar no meio dessas escutas, já tínhamos feito um... tínhamos feito uma ação bastante concreta, como não havia entendimento da unidade entre eles, mas a gente preferiu ficar um pouco ausente dessa caminhada das comunidades quilombolas. Hoje, já são três associações quilombolas. Aí, uma dessas, mais recentemente, é que a gente vem retomando uma aproximação e pretendemos caminhar em algumas nações de parceria. A partir disso, assim, a gente já tinha um campo aberto, já tinha um campo aberto, por conta do que a gente buscou retratar na questão das comunidades quilombolas, quilombolas, a dança do São Gonçalo, a mazuca, que eles já estavam antigamente aqui, e a banda de piva. Chegamos a criar uma banda de piva na bola, a partir desse trabalho. que nós já damos um pouco a mazuca, que tem uma diferenciação, a mazuca que a gente tinha conhecimento, é o corpo. E eles dançavam a mazuca, que é de origem portuguesa, que era de um pé, que é, na verdade, é parte dos bares, porque antigamente não se dizia assim, se vai para um fogo, ninguém falava isso. Antigamente se dizia, vou para um samba. Lá desse samba, que era a festa, tinha choque, chachá, baiano, a balsa, o virimex, que também era chamado, e também tinha que saber dançar, tocar a mazuca, que era esse nosso caso. Não é o caso da dança do São Gonçalo. A dança do São Gonçalo não é de origem quilombola, nem indígena. Ela é de origem portuguesa. Ela vem ao Brasil como elemento de devoção religiosa. mas não tem expressão cultural, porque tem a dança, tem o canto. Na verdade, tem todo um ritual. E aí a gente incorpora o elemento da cultura. A partir disso, a gente começa a repensar a atuação, como chegar a, digamos assim, desenvolver uma experiência que seja uma experiência exitosa e que não possa se quebrar mais adiante. Foi quando a gente reuniu, inicialmente, seis meninas. Em 2010, a gente estava preparando a segunda celebração do Dia Nacional da Consciência Negra. Então, a gente separou seis meninas quilombolas, parentes, e oito meninas já mais crescidas. Essas seis eram crianças e as oito já eram jovens e adultas. Então, criamos o grupo Dandara. Dandara, em homenagem a Dandara de quilombos Palmares, que lutou junto com os umbidos Palmares, foram referências, das referências principais da luta do quilombos Palmares na resistência contra a escravidão aqui no Brasil. E, desse grupo, lançamos o grupo no dia 20 de novembro de 2010. Inicialmente, era só a ideia do grupo de dança, para dançar as coisas que a gente já vinha trabalhando, os quilombos que a gente já vinha trabalhando. Por enquanto, era tudo só dança. Maracacu, Atoxé, Pouco. Por que nós escolhemos, primeiro, esse título? Nós escolhemos esse título? Primeiro, Maracacu. Maracacu do Baco Virado, porque ele é da origem, a ver como uma forma de nos encontrar com algo que já havia na tradição cultural de floresta, que era a confraria do Lusário, que era a confraria do Lusário. E, no caso do Maracacu, de Baco Virado, ele já surge, exatamente, dentro desse contexto, das confrarias de Lusário que existiam, porque ele é uma espécie de manifestação cultural chamada de Congadas. Aqui, em Pernambuco, onde se originou, nós temos o nome de Maracacu. Se você for lá para Goiás, é terno de Congo. Se você for para Minas Gerais, é chamado de Congadas. Então, tem essa diferenciação, mas tudo tem uma origem só. Não dá tempo, obviamente, da gente tratar de toda essa origem. Escolhemos o Afogé, porque o Afogé é a expressão dos elementos da ancestralidade, da religiosidade desenvolvida pelo negro aqui no Brasil.